O Atlético abriu negociações para repatriar o atacante Keno, ex-Palmeiras que pertence ao Pirâmides do Egito e está emprestada ao Al Jazeera dos Emirados Árabes. O empresário Edson Ribeiro Neto afirmou que Keno recebeu sondagens de outros clubes, mas se interessou pelo Atlético graças ao bom relacionamento com o diretor de futebol Alexandre Matos. A ideia é conseguir uma transferência em definitivo. Keno, de 30 anos, está emprestado pelo Pirâmides ao Al Jazeera, que tem a opção de compra dos direitos econômicos até 30 de junho. O vínculo dele com o clube egípcio terminará em junho de 2021. Sua contratação foi efetivada em junho de 2018 por 10 milhões de dólares, cerca de 37 milhões de reais na cotação da época. A Cotação da 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 Cota